A lenda dos 12 animais do zodíaco japonês Antigamente, lá do outro lado do Japão, em cima de uma montanha, morava um santo Aí ele teve uma ideia, ele chegou lá no dia 30 de dezembro, ah, eu tive uma ideia por ano que vem, ele pensou e começou a escrever um monte de cartas, um monte de cartas, tudo igual, tudo igualzinho, escreveu sem cartas, tudo igualzinho, abriu a janela, lá de cima da montanha que morava, né? Então, abriu a janela lá da casa dele e depois ele assoprou. E todas aquelas 100 cartas espalharam pelo Japão inteiro, nas montanhas, nos lados. Que soprão, hein? Deu uma só forte, né? Que soprou, hein? Foi lá nas montanhas, foi lá na floresta. Mais, mais 50 cartas foram lá no lago e espalhou por todo o Japão. Essas cartas eram destinadas aos animais. Aí cada animal abria aquela carta. Hum! Outro animal? Hum! Outro animal? Hum! 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 Estava escrito essa carta, meu Deus do céu! Estava escrito o seguinte, vai ter uma grande corrida que começará no dia 1º de janeiro. Os 12 primeiros colocados de animais serão os premiados. Esses animais serão nomeados o rei dos animais durante um ano. Sorte para vocês! Tá, pois... Aí cada animal... Hum! Eu que vou ganhar! Aí outro... Meu Deus! Não é eu, né? E aí cada animal estava lá, né? Todo orgulhoso... Ai, eu vou lá, eu vou ganhar! E aí chegou no dia 31, né? Ah, é só o dia 1º que vai começar mesmo, né? E aí, o boi, o boi, ele anda devagarinho, né? Bem devagarinho, né? Tem boi. Tem gordão, né? Então, sai de modinha. Aí o boi, o boi chegou assim, eu sou bem devagar, né? Eu não vou sair dia 1º não, senão eu vou perder, né? Eu vou sair um pouco antes. No dia 31 de noite, já vou sair. Aí, quem sabe, eu ganho, né? Entre os 12 primeiros. Aí o boi já começou no dia 31 à noite, correr, assim. Correr? Nem parece que está correndo, nem parece que está andando. Mas aí tinha um ratinho lá esperto, né? Hum! O ratinho lá esperto, hum! Só olhando, né? Depois tinha um gato lá. O gato nem estava sabendo, porque ele não sabia ler, né? O que é que esse pessoal está todo alvoroçado, né? Aí o ratinho esperto... Ratinho esperto, né? Ratinho esperto falou assim... Ah, sabe o que é, senhor gato? Aí o gato... Pronto, o que tem que ficar todo mundo falando aí, né? Ah, senhor gato, dia 2, se você chegar lá na montanha, você vai ser premiado, né? Dia 2? Ah, então ainda tem evento, né? Então o rato enganou lá, né? O gato falou que era dia 2, mas era dia 1º. Esse rato é esperto, né? E aí o boi lá já começou a andar, começou a andar. Aí o rato, mais esperto ainda, viu o boizão lá, né? Meio sonolento, porque estava saindo de noite, dia 31. Ele pulou assim na orelha do boi e ficou lá, preso. O boi nem percebeu, estava meio sonolento, daí foi, né? E o rato pensou, levou na orelha dele, e aí quando chegar lá, pulo, né? E o boi lá, e o rato lá, né? E lá, né? Chegou no dia 1º, de manhã cedinho, já muitos animais já começaram a correr, né? Correr... O macaco, né? O macaco já saiu correndo lá, né? O macaco era muito amigo do cachorro, do cachorro, né? Eles são muito amiguinhos. Eles foram assim, juntinho, né? No começo, porque era amiguinho, né? Mas aí depois... Ah não, eu quero ganhar. Ah não, eu quero ganhar. Ah não, eu quero... Começou a brigar, né? Ai, 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 ai. Aí tinha uma ponte, começou a brigar em cima da ponte. Enquanto isso, outros animais já foram na frente. Né? Correria. Correria, né? É. E aí, enquanto isso, esse gato tava... Pensando que era dia 2º. Já tinha um conhecimento, né? Dormindo, né? E aí, um alvoroço, cada animal lá, de um jeito, né? E os dois lá brigando, né? E assim por diante foi indo. Quando chegou lá, no pé da montanha, o primeiro lugar... Lógico, né? O boi, né? Cadê o fogão? Não. Eu vou ganhar. Chegou lá, no risquinho lá. Eu vou ganhar. Aí, o ratinho... Pif! O ratinho ganhou. Ficou em primeiro lugar. Que coisa, né? Aí foi... Quase eu peguei em primeiro lugar. Em segundo lugar, chegou o boi. Em terceiro lugar, o tigre. Tigre. É rápido, né? Né? Em quarto lugar, o coelhinho, né? O coelhinho saltando assim e entrou lá. E depois veio o dragão, veio voando. Ah! Né? E entrou também entre os doze. Em seguida, a cobra. Né? Entrou. O cavalinho é o outro, né? É o próximo lá, né? Depois veio o carneiro. Depois que veio o... Quem? 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 O macaco. O macaco. E depois veio o menino. O cachorro. O cachorro. O macaco veio antes, depois veio o cachorro. O último veio o coelhinho lá, né? E o último lugar. E aí ficaram esses doze animais. Este ano de dois mil e onze, no horóscopo de Alpunês, é o ano do... Quen? Quen. Por isso, hoje a gente vai fazer o quê? Quen. Quen, né? E cachorrinho a gente vai fazer, porque tu não gosta de cachorrinho, né?